E as prefeituras precisam cumprir algumas etapas para ter acesso aos recursos do pró-infância e construir creches nos municípios. A repórter Mara Knup visitou as obras de uma creche que está sendo construída em Águas Lindas, município a 50 quilômetros de Brasília. As obras da futura creche da cidade de Águas Lindas de Goiás, município a cerca de 50 quilômetros de Brasília, estão a pleno vapor e devem ficar prontas em julho deste ano. A creche vai atender 240 crianças de 0 a 5 anos. Além das 11 salas de aula, terá brinquedoteca, sala de professores, refeitório e área de lazer. Será entregue toda equipada e mobiliada. A construção da creche só foi possível porque a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás recebeu 4 milhões de reais do programa pró-infância. Mas para que isso acontecesse, houve planejamento e elaboração de projeto. As regras do pró-infância estão disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para as prefeituras de todo o país. De acordo com o prefeito de Águas Lindas, Geraldo Messias, o primeiro passo para obter os recursos foi elaborar um projeto de lei indicando o local da creche para ser aprovado pelos vereadores da cidade. Em seguida, o trabalho foi com uma equipe especializada. Técnicos da Prefeitura preencheram os formulários do programa e juntaram toda a documentação necessária. Após essa etapa, foi a hora de dar a entrada do projeto no Ministério da Educação. A partir daí, foi só acompanhar semanalmente o andamento do processo pela internet. Hoje, como a disponibilidade do site está lá, a primeira coisa é verificar se tem a disponibilidade do projeto como está no Ministério da Educação. Após isso, faz a SINCONF e aí entrega ao departamento de projeto para que eles acompanhem, praticamente, se fosse possível, diário. Mas como não tem jeito, semanalmente, para ver as exigências que tem nesses projetos, para cumprir rápido, para dar agilidade ao Ministério também no desenvolvimento e a liberação dos projetos. Com o ok do Ministério da Educação, foi aprovada a liberação do dinheiro. O próximo passo, a Prefeitura de Águas Lindas abriu o processo de licitação para a escolha da construtora encarregada de executar a obra que normalmente tem duração de 180 dias. A cada mês, é necessário que a Prefeitura preste contas de todo o serviço executado ao FNDE. Cada medição de trabalho que gera um pagamento é passada para a Prefeitura e, nesse momento, a Prefeitura que já tem o dinheiro em conta, disponibilizado pelo Governo Federal, ela passa a pagar conforme a medição, o percentual medido na obra. Esta é a única creche pública em funcionamento no município de Águas Lindas. Ela atende a 115 crianças de 1 a 3 anos de idade. A fila de espera por uma vaga é grande. Maíra, mãe de Júlio César, de 2 anos, sabe bem o que é esperar por uma vaga e finalmente conseguir. Eu trabalhava fora e não tinha quem cuidasse do meu filho. Então, para mim, foi muito bom quando eu consegui essa vaga aqui para ele. A todo momento chegam mães em nossa creche procurando saber se tem vagas. A necessidade é muito grande. A creche com qualidade significa um trabalho educacional que, frequentemente, as famílias não têm condição de fazer. Por isso que a creche deve funcionar com profissionais qualificados, preparados e dentro de um programa de trabalho e assistência dessas crianças. Obrigado. Obrigado.